Alô meu povo, entra os caminhoneiros por aqui Então é Natal, tá todos sentados à mesa, comendo seu peru, degustando sua sobremesa Mais uma vez, estou na porta da empresa Entro do caminhão, coração na mão Escutando uma canção, a ver se espanta a solidão Essa é a minha profissão, jofé de caminhão Os olhos lacrimejam ao ouvir meu filho falar Papai, que horas o senhor vai chegar? E eu tentando explicar digo Meu filho, esse ano não vai dar É triste, cabavé A vida do caminhoneiro Passar Natal viajando Tirada de ano viajando Deixe a sua família esperando Em saber se vamos voltar Essa é a nossa vida, meu povo Mais triste é saber Talvez ano que vem Seja assim de novo Tem caminhão Não tem panetone Em Peru nem champanhe Tem caminhão Seu Natal Veria incompleta Por isso Valorize esses que Alguns chamam de analfabetos Por isso valorize o caminhoneiro Sem ele com certeza Seu Natal seria diferente Ia faltar panetone pra muita gente Só pior Porque sem caminhão O Brasil para A você caminhoneiro Herói do volante Estradeiro Nunca desista da vida Nunca Nós envolvido, hein Em caminhão O Brasil para A porta da empresa Que hora não, cabavéi? Você fez seu papel Quem te protege Tá lá no céu Compensa bem, viu? Tchau 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 Tchau